Usa uma fantasia, achar quem perdoa esquece, não esqueceu quem não perdoa. Não dá pra apagar da memória, mas a gente pode tirar daquela memória, daquela passagem, a energia de dor. E quando é que nós conseguimos identificar que realmente perdoamos e realmente tiramos a energia do ressentimento? Quando nós nos lembramos do que aconteceu e não sentimos mais raiva da pessoa, nós sentimos perda, nós lamentamos o ocorrido. Não desejamos mal, desejamos que ela sejam o caminho e que sejam paradas. Porque nós sabemos que tudo o que nós fazemos e que os outros fazem tem uma consequência. Então ela vai ter que se haver com as consequências como eu também, das minhas opções. Mas eu não quero pensar mais nisso e quando me vem à mente eu não tenho mais raiva. Só a tristeza, lamentando o que aconteceu. Então vamos observar se na memória de vocês, vamos fazer esse exercício hoje de noite? Se na memória tiver algum ressentimento, alguma lembrança que traga dor ou raiva, ali há algo que precisa ser tratado. E os estudiosos dizem que a raiva é como um carvão em chamas que a gente traz na própria mão e no próprio preito, querendo jogar para o outro. Mas não dá para ser jogado. E os outros passam. E aquilo fica remoendo na vida da gente. É preciso ter o desejo de retirar isso. Então, vamos fazer isso? Parece que é um pensamento chato, uma lembrança ruim. Mas se é algo que a gente traz dentro de nós, precisa vir à tona para a gente tratar. Tudo aquilo que a gente põe debaixo do tapete, depois cresce, cresce, cresce e vira doença. Porque o corpo vai soltando aquele ressentimento, aquela mágoa e vai aparecendo o nosso órgão de impacto. Cada um tem o seu, vai aparecer no pâncreas, no fígado, na pele, no intestino. Vocês querem ficar com isso? Quem quer ficar com isso aí? Ninguém, né? Então, eu juro que eu também vou fazer hoje, tá bom? Eu vou sentar, antes de dormir, me ajude a identificar se existe algum ressentimento. E se identificar, sentiu raiva, vamos orar. Senhor, identifiquei. Me ajuda a aliviar esse peso que eu trago dentro de mim. Porque eu quero compreender que o outro agiu da maneira que ele sabe agir na vida. E eu tenho que me desensinar disso. Que a tua luz abençoe esse companheiro, essa companheira, e que ele vá adiante. Mas que eu fique livre, Senhor, para ser feliz. Porque num coração cheio de ressentimento, não cabe felicidade, não cabe alegria de viver, não cabe saúde, gente. Não cabe. Essas duas energias, não dá. Então, temos que mudar para fora o ressentimento. Combinado? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Sim. Com a graça de Deus. E culpa. Olha só. Todo mundo erra. Deus está no livro dos Espíritos. Nos criou simples e ignorantes. O pior que nós podemos ter feito é que Deus já percou. Ele já sabia que a gente ia errar. Até na Jesus, nosso Mestre querido, na oração Pai Nosso, que Ele deixou como referência para nós, Ele se perdoar e as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Então, gente, eu já sabia perdoar. Ele não disse, olha, se um dia a gente errar, perdoa. Não, Ele perdoa as nossas ofensas. Ele já sabia. Nós estamos em um ensaio e erro. Somos ainda adolescentes no mundo espiritual. Então, vamos nos perdoar e pedir a Deus a força de nos perdoarmos. Porque Deus já nos perdoa há muito tempo. A culpa, quando vem à tona, vocês já sentiram? É uma emoção, parece que arde o peito. É isso mesmo? Ou é só comigo? Com vocês também arde? Nossa, como arde, né? Quando a gente lembra de uma coisa que a gente errou, eu, pelo menos, tive a sua apresagem de Jesus Cristinho. Aí, eu pensei o seguinte. Ah, se eu não me perdoar, dá porque eu estou achando que eu sou o super super, não é mesmo? E nós não somos, nós somos seres humanos. Nós erramos. Precisamos nos amar e precisamos nos perdoar. Então, se vier essa energia de culpa, vamos tratar como a do ressentimento. No nosso serviço voluntário, nas orações, na ajuda aos semelhantes, nas leituras edificantes, utilizando todos os recursos, na hora do passe, quando aplicarmos ou quando recebemos. Nós pedimos naquele momento aos mentores espirituais, nossos orientadores, para nos ajudarem a retirar esse material energético doloroso, que nós ainda trazemos na área do nosso chacra, no nosso centro cardíaco, ou na área do nosso centro frontal. Esse material nos prejudica e não é nosso. Nós não precisamos andar com culpa e nem com ressentimentos. Isso nos liberta. Gente, olha só. Egoísmo é aquele que olha só nos próprios interesses. Nós não podemos ser assim. E os vícios são aqueles hábitos que nos fazem mal. E aí cabe a nós observarmos. Observar a nós mesmos no nosso dia a dia. Existe algum hábito que seja disfuncional, que não atenda mais às suas finalidades, que nos faça mal? Qualquer área, área sensual, área da comida, área do pensamento, área das emoções, área da fala. Vamos observar como nós nos relacionamos no mundo. As nossas expressões, aquilo que falamos, como falamos, o que dizemos. É como nós reagimos às situações, como nós comemos, o que nós nos alimentamos. Estamos subjugados a algum hábito que nos faça mal. Somos escravos de algum pensamento que vire e mexe bem à nossa mente, de algum comportamento destrutivo. E aí, no caso de serem vícios já arraigados, precisamos procurar um apoio profissional. Um apoio terapêutico, um apoio médico. Só não podemos continuar mais com eles. Nada que nos faz mal é útil. E nós precisamos organizar a nossa vida para a felicidade. Deus nos criou para a felicidade. Finalizando, é o que tira a música. Finalizando, só uma caixa baixa, baixinha. André Luiz, no livro O Mundo Maior, Nos fala, nos traz a informação do instrutor do Caldeirado, sobre a formação do nosso cérebro. Kardec, ele diz que a felicidade, ela é outra única. Ela está instalada no nosso corpo. E o nosso cérebro, que é a área da expressão da nossa vontade, dos nossos pensamentos, tem três partes distintas. Segundo o Caldeirado, na década de 40, existe o cérebro primitivo, que é quando ele entra em ação, quando nós deixamos vir à tona os instintos. Tem o segundo andar, que é a área das emoções, a área da razão, que vem à tona toda vez que nós raciocinamos. que nós meditamos, que nós temos emoções, e temos os jogos frontais, a área pouco utilizada por nós, pouco estudada pelos cientistas, que é a área das expressões mais nobres. Os jogos frontais são acionados quando nós oramos, quando nós fazemos caridade, o serviço frontário, quando nós amamos. amar é ajudar o outro, é compreender o outro, é agir no bem. Os jogos frontais são acionados, são mais oxigenados, são mais irrigados pelo sangue e com vitaminas. E aí, ele passa a ser uma área de expressão melhor do nosso espírito, dos nossos anseios. na década de 90, um neurocientista, chamado Dr. Comatelo, com seus estudos, ele provou que o nosso cérebro, na realidade, é 3. Ele diz, é um cérebro trino. Nós temos um cérebro primitivo, que entra em ação, segundo ele, quando nós vivemos no dia a dia apenas para comer, beber, ter sérios, dormir. Ele diz que tem pessoas que só vivem para isso. Então, os dois outros lados do cérebro, o neocórteres e os jogos frontais, por não serem utilizados, eles ficam bloqueados. E à medida que os anjos vão passando, eles não têm mais potenciais para nos servirem. Ao passo que as pessoas que oram, que amparam os outros, só que, pelo menos, porque amparam, que ajudam, que leem, que refletem, que meditam, que visualizam, elas estão acionando essa área nobre, estão ativando potenciais essenciais divinos a exercer. Os Espíritos nobres nos falam que nós temos as decisões nas nossas escolhas. Qual é a nossa escolha? Como nós desejamos que fique? Todos os que estamos aqui poderiam estar lá na nossa casa, dormindo, comendo biscoito, assistindo, não me engano, o Faustão. É isso? Não poderíamos? não é isso? Mas, algo novo mobiliza a nossa razão e as nossas emoções. Aquilo já não nos serve mais. Estaríamos infelizes se estivéssemos levando uma vida apenas para sentar, assistir TV, comer, acordar, dormir, trabalhar, pegar o ônibus, depois volta e dorme. Isso não mais nos serve. isso é a área dos ónibus, a área do cérebro primitivo, que o doutor Macri chama de cérebro reptiliano. Nós já estamos habitando uma nova área. Quando Jesus fala que há muitas moradas na casa do Pai, a primeira delas é o nosso cérebro, e é a nossa mente, somos nós. Em que área nós estamos nos situando na vida? Em que morada? Então eu convido os nossos irmãos que já estão, com certeza, por estarem aqui, já estão numa nova morada, já mais luminosa, cheia de esperanças, eu convido a nós fecharmos os olhos nesse momento final. Colocar-nos a atenção na respiração, no ar que limpa, no ar que sabe, mergulhando em nós mesmos, relaxando-nos a musculatura dos olhos, da boca, relaxando-a face, relaxando-a os ombros, relaxando-a o abendome, as pernas, os pés. com os ombros da sua mente, isso é a vez que você está caminhando, indo ao encontro de Jesus. O resto, com seus cabelos sobre os hombros, o seu carro, o seu ar, transmite tanto amor ao céu. Jesus, te ama, ele conhece você, a sua vida, os seus desafios. Jesus, estende agora seus braços para o céu, cuidando-o a um grande abraço, sinta o caramba de Jesus, o amor que incende você. Agora, Jesus vai levar a você para um plano especial numa cascada de luz, águas luminosas do plano espiritual superior. Veja Jesus quando luz com o céu, entra com o céu, debaixo dessa cascada de luz. Essa luz neutraliza e morre, forma os pensamentos de ideias, desta e de muitas vidas, energias negativas que possam estar retidas ou aviadas. se desfazem, se desfazem, esta água lindosa iletrena em seus pontos, ativando todas as potencialidades divinas em você, amor. Você é filha, filho de Deus. Você traz as potencialidades divinas na sua genética. Deus é ao mesmo tempo seu pai e sua mãe. Você é filho da luz. Você é luz. E a sua luz se faz agora. Perceba essa luz brotando de dentro de você. Observe que ela se derrama pelo seu peito, neutralizando momentos ancestrais, traços de egoísmo, de orgulho, de arrogância, de tristeza. Todo esse material energético, ressentimentos, tudo isso se desfaz. Venha a tona o seu poder, a harmonia, o equilíbrio, a paz, o amor. Sinta o amor, dinamizando todos os poderes de filho de Deus, de filha de Deus, e por si, observe, as suas mãos brilham, o seu corpo brilha, o seu rosto brilha, você é filho de Deus, é filho de Deus, você é luz, porque Deus é amor, você é amor, porque Deus é amor, você é poder, poder de realizar tudo o que você deseja no bem, no bem, no bom, veja-se totalmente iluminado, iluminado, vamos orar, vamos orá-la, vamos nos lembrar, de uma página de São Agostinho, no Evangelho, segundo as Muitas, vinde, homens, que desejais crer, os Espíritos celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas, Deus, meus filhos, abra os seus tesouros, para vos otorgar seus benefícios, homens incrédulos, se soubesses com grande bem, faz a fé no abração, vossa alma se desprende da matéria e roda por esses mundos infinitos e inteiros que os pobres humanos desconhecem, alançai, alançai pelas bebidas da prece e ouvireis as vozes dos anjos que a gloria já não são o o confuso e os sonhos estrelos da terra são as liras dos arcanjos são as vozes brandas e suaves dos servos mais delicadas do que as brinsas matinais quando brincam na folhagem dos nossos olhos por entre que delícias não ganhadas a vossa linguagem não poderá exprimir essa leitura tão rápida entra ela por todos os nossos olhos tão vivo e refrigerante em uma sinal em que olhamos em doce soz nossas rosas inebriantes perfumes que a alma ouve e aspira quando se lança pela prece as esferas desconhecidas por ineditadas sem mestras desejos carnais são divinas todas as espirações virem vós parai como Cristo levando a sua cruz ao pomba ao calvário carregai a vossa cruz e sentir as doces emoções que vem passando na alma se bem que levavam o peso de uma beira falante ele ia morrer mas para viver a vida sem este amor namorada de Senhor obrigado Jesus por todas as bênçãos recebemos neste lugar obrigado Mestre porque o teu amor esteve sempre conosco jamais nos abandonaste obrigada Mestre que porque a tua bênçãos se faz sempre presente em nossas mentes e nossos corações aguardando a nossa se tornando bem afasta Senhor todo o nome afasta de nós a nossa verdade o nosso orgulho o nosso gozo que são os reais obstáculos para que possamos te alcançar abençoa Senhor os médios para que possam utilizar a dignidade com a dignidade em Deus e que a tua luz Senhor abençoe a Deus todas as casas espiras esse recanto de luz abençoa a humanidade todo planeta que os homens saquem e te ouçam e que meu planeta de mundo seja em todos os corações o amor Senhor obrigado Senhor muito obrigado meus irmãos nos esperá a e abrir o bem vindos ao reino ser que o Mestre e Senhor de nossas vidas abençoa pequenos todos na sua saudade amém